Arildson, recuperou, arrumou pro Sávio, Caio fecha pelo comando de ataque, arruma o Sávio pro cruzamento, rasteiro e o gol contra! É do Brasil! Brasil, reveja aí, balboa, tenta cortar pela linha de fundo e acaba metendo contra a própria rede norte-americana, num lance de sorte do Sávio que chegou pelo lado esquerdo!